O vídeo lemos As dúvidas, a cidade é acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brejos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes eu chego a te encontrar Com gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Saio a te procurar Nas esquinas, nas esquinas Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes eu chego a te encontrar Com gole de cerveja Quando vem a lucidez E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar A hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Você pode chorar Você já está meia Com licença Eu sei, meu filho Eu posso chorar Eu como ti Eu vou chorar Eu vou chorar Eu não tenho Eu preciso chorar